Oi, galera! Então, vamos começar com a próxima aula, ponto de dois em dois. Aí, junta os dois, as duas pontas, pra formar o laço embaixo, aí, faço o primeiro nó de baixo pra cima. E aí, corte a sobra, pegue dois vidrilhos, dois vidrilhos, até o fundo. De cima, pra cima, de novo. Ó, ele vai ficar assim. Novamente, pegue os dois vidrilhos, até o fim. De cima, pra cima. Sempre fazendo assim, sempre continuando a mesma sequência. Assim. E vai continuando. Bom, gente, chegamos no finalzinho, ó, já fiz aqui pra vocês. Vamos pegar mais dois vidrilhos, até o fim. E agora, vocês botam um lá no fundo. E não volta. Pra dar o pontinho. Dá um pontinho aqui. Faz o laço. Se quiser afirmar, faz mais um pontinho aqui e faz o laço. Pronto. Ficou firme. Vamos ver como ficou. Ficou assim, ó, gente. Esse é o ponto de dois em dois. Muito obrigada, gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí